Com o golpe de 2016, o povo vem sofrendo ataques em seus direitos antes consolidados. Exceto o PSOL e PCdoB, esses mesmos partidos políticos que hoje disputam a prefeitura de Ribeirão Preto, inclusive o partido do Nogueira, apoiaram esse pacote de maldades dos governos Temer e Bolsonaro. O PT, historicamente, foi e continua contra o corte desses direitos. Continuamos nessa luta. Espero contar com o seu apoio, com o seu voto. Transcrição e Legendas Pedro Negri